E a brava de hoje é colorada indica, ela indica, porque ela indica, é uma palha, porra de piada ruim, é uma palha de alho, cerveja escura, teor alcoólico de 7, bem forte, a gente já tomou bastante dela, mas não vamos dar spoiler ainda, para quem quiser dar uma pausinha, e dar uma lida, do seu Zé, para quem quiser dar mais uma pausinha, mais uma lida, tem coisa pra caramba aqui, e vamos para os ingredientes. Água, malto de cevada, rapadura de açúcar, açúcar de cana, lúpulo e fermento, uma composição bem simples, ela foi R$ 9,80 no empório da cerveja, bom, deixa eu ver se ela informa mais alguma coisa, IBU, ela não informa mais nada aqui, pelo menos eu não estou achando, né? E vamos para o gole, né? A gente vai iniciar com ela, porque acabamos, acabou dando ruim, e ela, ah, não deu ruim não, ainda bem, acabou ficando próximo do vencimento, ela vence esse mês, então, não é muito bom deixar para muito mais tempo, né? Olha, a cor vizinha cobre, mas a espuminha aqui, é, densa, também não couro, fiquei com muita força também, essa aqui fica um pouquinho melhor, essa aqui eu deixei com mais força, então ficou mais bonitinha, a cor dela é bem bonita, bem bonita mesmo, e a espuma é bem cremosa, na verdade, Tem cheiro de alcoólica Ela é bem alcoólica, bem cheirosa também, tá? Ela é bem cítrica, o cheiro é bem gostoso, parece que tem um, rapadura mesmo, tirei o cheiro de raspadura, raspadura é foda, rapadura E vamos para o gole, saúde, que hoje está brabo Eita É forte, amarga, seca, mega saborosa, cremosa, é isso que ela é, é uma cerveja extrema, para tudo Muito boa e muito gostosa, porém, não é para quem é iniciante Se você está procurando uma cerveja para iniciar, e vai ver aí, viu uma colorada indica, não pegue e passe longe, porque ela é forte para caramba e muito amarga para o seu paladar Não informa o IBU, mas eu chuto algo em torno de 60 Não, uns 35 Não, ela também é assim também não, mãe, tá doida? Eu achei Ela não é tão forte assim não, mas ela é uns 35, ela é forte, ela é forte para iniciante, não é uma boa pedida, não aconselhamos Porém, se você quiser arriscar, fique sabendo que vai tomar uma cerveja maravilhosamente gostosa Ela tem uma pegada rapadura com mel, dá para você ver e sentir tranquilamente esse gosto O preço dela é bem acessível, normalmente No lado de casa aqui os caras vendem a 16 conta garrafa, então Para mim é um preço muito acessível, porque normalmente esse é o custo dela No mercado, quando não está uns 14, 15 Eu não senti mais a rapadura que você está falando Tá sentindo não? Tô sentindo só o margor O álcool Um gostinho de erva no final Erva? Erva Erva, né? Não sei se tem alguma coisa de floral aí, ou de ervas Acho que é o cítrico, não é não? Eu achei Tem alguma coisa pegada cítrica aqui, bem gostosa Bom, é uma ótima cerveja na minha opinião Não é a melhor do mundo, mas é uma ótima cerveja, uma ótima índia palhaial Só que ela lembra mais uma IPA do que uma palhaialha do que a gente está acostumado Pelo menos para quem está acostumado a tomar e quem toma bastante é a da Eisenbahn Bom, sem muita enrolação, uma ótima cerveja Aconselhamos a degustação Ela é quente, tá gente? Ela não é uma cerveja muito boa para o dia de calor E ela é muito densa Então ela é uma coisa que vai te estufar fácil e te encher fácil Porque queira ou não queira, o bagulho é um prato de arroz com feijão bem caprichado, sabe? Com bifão e batata Então ela enche mesmo, ela é pesada, ela é densa mesmo É uma cerveja bem gostosa e bem saborosa Se você gosta de uma cerveja encorpada, cremosa, ela é uma ótima pedida Fora o amargor do secor Pelo amargor Quem gosta de IPA vai gostar dessa cerveja aqui Porque ela lembra muito mais uma IPA, mesmo classicão, comunzona mesmo Do que outra coisa Do que uma palhaialha, na minha opinião Pelo menos na nossa opinião aqui Na nossa humilde opiniãozinha Vamos para a nota, bebê? Acho que ela podia ser um pouco menos amarga Eu não achei ela tão amarga assim, não Eu achei, nota 7 Para mim também é uma nota 7 Não tem muito o que dizer, não Uma cerveja muito gostosa, muito boa Aconselhamos, obviamente, como sempre Mas Poderia ser melhor Poderia ter algo a mais Mas uma nota 7 é uma nota bem justa Ficando com um selo Zeca Pachopinho Quer acrescentar mais alguma coisa, bebê? Mais ou menos boa Mais ou menos boa E essa é a nossa primeira cerveja do especial Colorado Antes do tempo forçado Por conta que senão elas iam vencer A gente tomou Uma especial que foi de rapadura E quase todas as vezes tem rapadura Se não paro da memória É, quase todas A Vichinu também tem Aquela que é super alcoólica O cangaceiro na frente Não tem também? O cangaceiro? É da colorado O cangaceiro que tem na frente é o O O Silvalença, pô Não, peraí É uma chata Bom Que seja É uma Você tá confundindo com a João Bock Da Black Pieces Que também é de rapadura Bom Ficamos por aqui Mais uma colorada aprovada Começamos o Especial Colorado E Até Mais ou menos Acho que sexta-feira Estamos postando todas Beijo Abraço Tchau Até mais É isso mesmo Viu? Acertei Jeje